A CIDADE NO BRASIL 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 Jorge Almeida, várias vezes campeão nacional de perícias, também deu espetáculo no seu diazo. A CIDADE NO BRASIL Destaque por um esforço maior da organização para que o público desfrutasse o espetáculo de segurança e, felizmente, sem qualquer incidente a lamentar. O balanço final não podia ser mais positivo. Pilotos e público em sintonia. Ficando no ar, a idade para o ano beberá mais e melhor. Ficando no ar, a idade para o ano beber. Ficando no ar, a idade para o ano beber. Ficando no ar, a idade para o ano beber. Ficando no ar, a idade para o ano beber. Ficando no ar, a idade para o ano beber. Ficando no ar, a idade para o ano beber. Ficando no ar, a idade para o ano beber. Ficando no ar, a idade para o ano beber.